Agora, pessoal, olha, mas nós não começamos ainda a vontade, não. Nós vamos agora fazer a nossa oração primeiro e depois que nós vamos começar, ok? Vamos cantar a primeira musiquinha da oração e depois a Caroline vai orar pra gente, combinado? Tenho duas mãozinhas que juntas estão pra fazer boas coisas de bom coração. Cinco dedos nesta mão, outros cinco nesta outra, junto agora as duas pra fazer a minha oração. Olhinho fechado, a Caroline pode ativar o áudio dela e fazer a oração pra gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Pai, do Espírito Santo, em nome do Pai, Amém. A quem nos tem ofendido. Agora, nós vamos começar com uma musiquinha. Deixa eu ver quem é que tá, ó. Assim, ó. A Alegre vai fazer tudo direitinho, tudo bonitinho. A tia vai colocar a música, a tia vai pedir pra ficar todo mundo com o microfone desativado, porque senão aí que fica travando mesmo a nossa musiquinha. Tá bom? Combinado? Só um minutinho. Combinado, um minutinho. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre estou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre estou feliz Aê! Ficou travando ainda um pouquinho Nossa, todos os dias a tia tá tentando colocar a música que o Caio escolheu Mas tá ficando travando A tia vai tentar ouvir de novo, tá, Caio? Eu também! Eu também, tia! Olá, Caio! Entende-me, Chloe! Estão juntos! Que bom que vocês chegaram! Que bom! Vamos tentar colocar novamente a musiquinha E aí E aí Tchau. 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 E até a irmãzinha do Caio participou. A galera doida. Então, deu pra gente aproveitar, mesmo travando um pouquinho, né? Vamos tentar uma outra musiquinha agora? Deixa eu ver, tem criança aqui, parece que não tá animada não. Adoro. Tchau. Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galiléia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, jogaram a rede, mas não pegaram peixe, jogaram a rede, mas não pegaram peixe, no mar da Galiléia. Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado, do mar da Galiléia. Puxaram a rede, cheia de peixinhos, puxaram a rede, cheia de peixinhos, puxaram a rede, cheia de peixinhos, no mar da Galiléia. Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galiléia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, jogaram a rede, mas não pegaram peixe, jogaram a rede, mas não pegaram peixe, no mar da Galiléia. Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado, do mar da Galiléia. Puxaram a rede, cheia de peixinhos, puxaram a rede, cheia de peixinhos, puxaram a rede, cheia de peixinhos, no mar da Galiléia. Do 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 mar da Galiléia. Aê! Agora, ó. Cola na mão. Vamos pegar cola, olha. Agora nós vamos usar a cola Lembrando que é, ó, um pouquinho Não é pra colocar a cola toda, não Tá bom? Vamos pegar assim O pregador, olha Como que nós vamos pegar? Esse lugar aqui que a gente aperta assim, ó Quando a gente vai prender a roupa no varal, olha Nós vamos ficar com os dedinhos nele assim, olha Ô tia, pra passar a cola aonde? Nós vamos passar, nós vamos começar, tá bom? Pra passar a cola aonde? A tia ainda não falou não, minha princesa A tia vai mostrar pra você, tá bom? Olha, agora nós vamos pegar Nós vamos colocar a cola aqui perto Da onde tá esse ferrinho aqui do pregador, olha Nós vamos olhar aqui do início Mais ou menos aqui, olha A tia vai colocar aí pra vocês A foto de como é que nós vamos fazer É o nosso avião Apareceu aí pra vocês? Então vamos começar Primeiro nós vamos colocar, ó Os dois palitos grandes Os palitos que nós não cortamos eles, ó Nós vamos colocar ele primeiro É um pouquinho só de cola Uma gota de cola, ó Vocês vão pegar e vão segurar assim, ó Pode segurar contando até 10, ó Pra colar mesmo Mostra aí como é que você tá fazendo Você não tá vendo, não? Olha, a tia já colou o primeiro palito Na parte de cima Deixa a tia ver se colou 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 Agora nós vamos virar ele Pra colar o outro palito grande também Olha, na mesma direção, olha Na mesma direção Vamos segurar também, ó Segurando Segurando A tia coloca em cima e embaixo Os dois palitos grandes Em cima e embaixo do pregador O Caio já está até brincando Olha O Caio já está até brincando Agora eu vou pegar um dos palitos que eu cortei Ele virou dois Olha Ele ficou dois E aí Eu vou colar aqui, olha Bem aqui é onde a gente aperta aqui Pra abrir o pregador Mas só em uma parte de cima Assim, olha Aqui, pessoal, ó Só em uma parte de cima Segurando O papai e a mamãe Pode ajudar Mas vocês tem que tentar também, hein E tem que ajudar Não é só eles, não Olha aqui como que o da tia já está O Caio está lá soprando Pra secar a cola Pra secar a cola, né Caio Heitor, está dando certo, Heitor? Não? O que é que está acontecendo? Cadê o Heitor, gente? Cadê o Heitor, gente? Mostra Olha, Caroline Muito bem Filma, está pronto Já está pronto Deixa a tia ver A tia vai olhando aqui Sim Nossa, parece Sim Sim Que chique Sim Muito bem Sim Sim Oi, amor Oi, meu avião Olha o celular O que vai? Ninguém Que chique Ó Sim Sim Posso cunchar aqui, mãe, ó Sim Que dá vir Olha, você vê O que está faltando Ela está falando com você Meu é ringue Segura com cuidado Segura aqui, ó Com cuidado Então segura aqui embaixo Aqui, ó Isso aqui, ó Com cuidado Tia, olha o meu avião Que chique Muito bem Muito bem Oi, Toa Sua irmã está conseguindo ver aí na tela Como que é? A tia deixou a foto aí Pergunta a ela Calma Meu pai vai ajudar Tem que esperar ele secar Ah, joia Sim Essa filha não tá Deixa ele aqui pra ele secar Não pode, cara Por que tá rindo? Isso é um avião? É um avião gigante Ó, a Laura fez um avião Eu vou tomar Pessoal, eu vou pedir pra todo mundo Avisar a tia Se tá dando certo Primeiro Deixa eu começar Lá pela Luísa Vendonça Tá dando certo, Luísa? Cadê? Caio, tá dando certo? Ah, o Caio já até finalizou Carolina também já mostrou A Laura também O Heitor O pai do Heitor já chegou? Já tá dando certo, Heitor? Sim Ah, já chegou Tá bom Meu pai já chegou Muito bem E Alice Alice Alice, o Vitor Tá dando certo? Fala bem Tá tudo dando certo Que bom Que bom, Vitor Que tá dando certo A gente come Eu tô comendo Deixa passar Vocês vão terminar E vão deixar no cantinho Pra poder Colar bem Porque amanhã Nós vamos usar na atividade Então tem que estar Bem colado Tá bom? Deixa eu ver aqui O Samuel Vitor Também já mostrou Porque se não der certo Aí amanhã Seu pai vai passar outra cola Entendeu? Seu pai deve ter outra cola Lá na sua casa Deixa eu ver aqui O Samuel Vitor Cadê o Samuel Vitor? Bom dia Tá dando certo Mas tá molhado Oi, tá molhado? Tá Tá dando certo Então tá bom Que bom É que tá dando certo Tá dando certo então, né? Então tá jóia O importante é que Está dando certo Quem mais? O Benjamin A Giovana Cadê a Giovana? Tá, tia Que bom, minha princesa O outro pequeno Cola onde, tia Marcela? Oi? O outro pedaço pequeno Cola na frente Isso Tá jóia Obrigada Por nada A senhora, pessoal Sim Oi, Samuel O David Tá cumprimentando O colega Oi Tá cumprimentando Fala aqui Oi, Samuel Recomo Tá com você Oi Fala oi Oi Cadê? Cadê? Fala Fala oi Descei Fala oi Fala oi Fala oi Fala oi Fala oi Gente, cadê a princesa Luísa? Oi, David Eu não estou vendo Eu não estou vendo o Samuel Não estou vendo O Samuel Eu não estou vendo O Samuel Cardoso Agora eu estou vendo A Luísa Agora eu estou vendo O Samuel E o Victor também Deixa eu ver A Giovana Eu não estou vendo Eu gostaria de ver Todos vocês Olha, deixa a Marcela Já está colando bem Vai aparecer Já colou Agora Para não soltar O do Davi Está tudo Já E aí, Davi Que é Marcela Olha o meu avião Olha, Samuel Meu bem Oi Oi, Samuel Oi Eu estou com saudade Fala Oi Fala, Samuel Com saudade de você Fala, fala Fala, eu estou com saudade Fala Eu também Cadê o Samuel? Samuel, Samuel Eu não vi Não? Eu vou te mostrar Para a tia Tia Marcel Olha a relação Samuel, a vida Eu não estava vendo Você, amor Eu não vi Eu não vi Pergunta, gente Você está vendo? Meu papai está aqui Oi? Meu papai está aqui Papai está aí com você Não há mais Esse agora Aí, ó Agora sim Que chique, Samuel Muito bem Parabéns O avião já teve As primeiras ideias Nossa, ficou show Parabéns Quem mais gostaria De compartilhar o avião Mostrar para a gente Quem mais? Luísa Muito bem, Luísa Parabéns Parabéns Arrasou Olha, professora Olha, professora Muito bem, Alice Que lindo Vocês arrasaram, hein? Nossa, vocês pintaram ele Tão bonito Capricharam Arrasou Quem mais? Alguém mais gostaria De compartilhar De mostrar Para a gente O Benjamin Não ouviu do Benjamin Muito bem Muito bem, Samuel Cardoso Ficou lindo Arrasou, hein? Parabéns 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 Agora, pessoal Nós vamos deixar O avião secando Oi, Tô Tá dando certo? Acabei, tia Que hora é? Acabou Ah, deixa eu ver Muito bem, princesa Tá lindo Isso Feitou Muito bem Feitou Laura Parabéns Vitão Bem Todos vocês Agora Nós vamos deixar Secando E amanhã Nós vamos usar Na nossa aula Ok? Deixa secar Deixa mais Ela já viu Combinado? Pode ativar o áudio Despedir dos colegas De vocês E até amanhã Eu não escutei Com o recado, não O que você falou aí? Tchau 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 Tchau